Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo dezoito do Evangelho de Mateus. Verso dois, nossa fé deve ser simples e pura como a de uma criança. Verso três, nossa maior necessidade é de conversão e pureza, mesmo no mundo com tanta impureza. Se vivemos em comunhão com Jesus, alimentando a mente com a fonte da vida que é a Bíblia Sagrada, a promessa de que nós teremos pensamentos puros. Verso quatro, para Deus o menor é o maior, usemos a régua dele. Seis, coisa séria é fazer tropeçar um pequenino de Deus, devemos facilitar o acesso das crianças ao céu. Oito e nove, seria melhor entrar no céu mutilado do que se perder inteiro. O verso onze diz, o filho do homem veio para salvar o que se havia perdido, Ele veio por mim e por você. Doze e treze, Jesus vai em busca da ovelha desgarrada. Jesus veio salvar este planeta perdido, machucou-se nos espinhos do pecado, mas cumpriu a missão de pastor. Nos versos quinze a dezessete, vemos ali o manual de como lidar com um ofensor, com aquele que erra, peca, qual deve ser a nossa atitude. Reflita nesses versos quinze a dezessete. E no verso dezessete, podemos nos perguntar, como devemos tratar um pagão? A resposta é uma só, amando e evangelizando. Dezoito, Jesus reafirma que o poder de ligar terra e céu pertence à igreja, não a um ou outro discípulo, não apenas a um indivíduo. Cada vez que leva um pecador a Jesus, a igreja liga terra e céu. Dezenove, a união da igreja move o poder celestial. A desunião trava tudo. Vinte, é um privilégio participar dos cultos, porque Jesus está ali. Vinte e um e vinte e dois, Pedro quis se mostrar bondoso, mas Jesus extrapolou as expectativas dele, quatrocentas e noventa vezes. Matematicamente falando, é impossível dimensionar isso, mas é para entender que o perdão deve ser limitado. Versos vinte e seis a trinta e cinco. Quem deseja o perdão de Deus, deve estar disposto a perdoar o próximo. Reflitamos nas palavras, nos ensinos que aprendemos aqui neste capítulo e peçamos a Deus poder para colocá-los em prática. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.